Para a terceira turma do Superior Tribunal de Justiça, se não houve má-fé do segurado, omissão de doença pré-existente não impede cobertura do seguro prestamista. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul havia considerado indevida a cobertura de seguro prestamista no caso de um segurado que omitiu sofrer de cardiopatia. A doença foi identificada pela seguradora em sindicância e foi considerado que ela teria contribuído para a morte do contratante. Esse advogado explica que a legislação exige que o consumidor declare de início todas as doenças as quais tem conhecimento de que já possui. De acordo com o artigo 766 do Código Civil, o consumidor segurado é obrigado sim a declarar as doenças pré-existentes. A seguradora precisa ter plena consciência dos riscos daquele contrato de seguro e a existência de uma doença pode aumentar as chances de um sinistro. Então é relevante para a empresa, é relevante para a seguradora saber exatamente que riscos ela corre. Por isso a lei prevê no artigo 766 que na ausência do fornecimento dessa informação a respeito de uma doença pré-existente, o segurado poderá, em favor do signado poderá ser negado o direito àquele benefício previsto no contrato de seguro. Isso tanto no seguro convencional quanto no seguro prestamista. De acordo com o processo, ao responder um questionário de saúde no momento da contratação do seguro, o contratante assinalou negativamente a pergunta sobre a ocorrência, nos três anos anteriores, de moléstia que tivesse levado a tratamento médico, hospitalização ou intervenção cirúrgica. O homem morreu três meses depois da assinatura do contrato e para o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, embora a cardiopatia não tenha sido a causa determinante da morte, ela poderia ser considerada um importante e agravante do quadro clínico do segurado, a ponto de influenciar nos termos da cobertura e nos valores. Ao analisar o recurso da família do segurado, o relator no STJ, ministro Paulo de Tarso Sanseverino, afirmou que, de fato, o homem tinha ciência da doença. Mas o relator ponderou que o questionário não perguntava sobre a pré-existência da doença, mas sobre problemas que tivessem levado o segurado a fazer tratamento médico nos três anos anteriores à contratação, o que não ocorreu. Para o ministro, não é possível afirmar que houve violação da boa-fé objetiva, porque o resultado dos exames não especificou se a doença exigia um tratamento ou não. Ao reformar o acórdão da segunda instância e definir o pagamento do seguro, a terceira turma considerou ainda que a seguradora, ao deixar de exigir exame de saúde prévio, assumiu o risco do sinistro por doença pré-existente, nos termos da súmula 609 do STJ.